Oi, filha passada, tudo bom com vocês? Ai, gente, só se for pra vocês que tá em outro país, né? Nem que seja o país do Nordeste, porque, ai, não mereço tá passando frio desse jeito. A turma do Norte e do Nordeste, a parte de cima do mapa, tá tudo no biquíni, né? No maiô, no triquine, no sanquine, eu tô aqui, ó, de roupão, gente do céu, pelo amor de Deus. Ai, veio uma poeira na minha goela. Eu tenho que limpar esse quarto. Engoli a poeira. Bom, eu tô... Gente, que frio que tá, pelo amor de Deus. Eu tava pensando, antigamente, eu me arrumava pra gravar vídeo pra vocês tudo. Hoje em dia eu venho do jeito que tá, ó, querido, de roupão. Apesar que vocês que deram de presente pra mim, né? Essa aqui eu comprei no Branchó, paguei R$2,50 nessa brusa. Achei muito barato demais pra deixar lá, mas esse daqui eu ganhei dos seis. Tá um frio que tá uma tristeza, fubá, mas mesmo assim, eu tô feliz aqui porque eu vim abrir as coisas da caixa postal. E eu adoro abrir as caixas que vocês mandam pra mim, os presentes. Fico louco de feliz, fubá do céu, vocês são o amor da minha vida. Antes de começar a abrir, então, fubá, se inscreva no canal. Acabei de engolir poeira pra vocês aqui, não é todo mundo que faz isso. E tem tanta poeira que é praticamente um tijolo que eu envo... Mentira. Mas se inscreva, fubá do céu, não arrume enguiço com a minha vida. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube, vê que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos abrir, então, as coiseiras aqui. Primeira que veio, fubá, ela é da Annalice de Taquarituba, São Paulo. Gente, Taquarituba é a cidade vizinha da minha. Em 10 minutos chega lá, vocês acreditam? Tem que pegar pedaço ainda. Como que pode uma cidade, 10 minutos uma da outra, tacar o pedaço no meio? Fizeram pular pra cima. Mas é pertinho, fubá. É a canança do povo que não ganha dinheiro, né? Vamos abrir aqui. Pior que o pedaço não tá barato, né, fubá? Não tinha aquela lei do ir e vir? Eu devia a gente poder ir e vir a hora que quisesse. Se você quiser, se eu não tiver dinheiro, não passa pra outra cidade. Fica apartado um do outro. Deixa eu ver, o que será isso? Não sou a favor do pedaço. O governo que se vire pra arrumar as ruas, sei lá. Ai, senhor. Cada dia a gente tem que pagar por uma coisa diferente? Onde que vai parar isso, Brasil? Apesar que a gente paga até pra morrer, né? Se você morre, não tem dinheiro pra comprar um caixão, alguma coisa. É errado na valeta. Eu acho que não, né? Mas tem que pagar. Eu não sei. Gente, se não me der dinheiro, como faz? Agora que estão pensando nisso, como que faz? Deixa eu ver aqui o que é. Tá pesado. Deve ser a língua de alguma fofoqueira, né? Que mandara aqui. Deixa eu ver. Se for cumprida a língua. Ai, primeiro a cartinha. Espera aí. Takarituba, 19 de agosto de 2022. Querido fubá. Ai, que carta cheirosa. Olha a letra que bonitinha. Hoje é sexta-feira e aqui está muito gelado, muito frio. Ainda bem que temos você para nos esquentar com seus vídeos. É, eu tô tocando fogo aqui, gente. Ai, tá gelado mesmo. Tô mandando essas delícias aqui da Kikakau de Itacoarituba. Pois acredito que devemos valorizar o que temos na nossa região, assim como você. Ai, que chique. Obrigado. Vamos ver o que que tem. Daí tem toda a cartinha aqui. Um dia eu hei de ler, mas no final tá escrito assim. Eu e meu filho Francisco te amamos. Um beijo pra Pantera e pra mãe. Analícia. Vamos ver aqui. Fubá tá cheio de as coisas. Pera aí. Ela mandou, Fubá, esse negócio aqui, ó. Puríssimo sabor chocolate ao leite. Ai, que chique, Fubá. Pra retocar a carne do meu dente. Ai, que delícia. Pera aí que eu tô voltando a comer doce. Eu fui comer uma banana ali agora há pouco pra alimentar a macaca que existe dentro de mim. Procurei a banana mais madura porque eu tava voltando a comer doce. Não tinha doce aqui em casa. Antigamente falavam, ai mãe, voltando a comer doce. Ela não come açúcar. Falava isso pra mim. A mãe é capaz. Mandou também, Fubá, esse aqui, ó. Que cacauzinho. Sabor chocolate branco. Olha que delícia, Fubá. É um monte de chocolateira que tem aqui. Diz que chocolate branco não é chocolate, né? Mas pra mim é chocolate sim. Eu adoro chocolate branco, apesar que eu gosto do quanto é chocolate. Chocolate eu não dispenso. Mandou, Fubá, esse aqui, ó. Moedas de cobertura sabor chocolate. Olha que delícia. Lembra dessas moedinhas que eu compravam no bar, Fubá? É de um real? É de um real. Lógico que tem gente assistindo que comprava essa moeda aqui na época do Reis. Mas hoje em dia é de um real. Nossa, essa moeda é uma delícia, né? E mandou também, Fubá, esse daqui. Ai, que bonitinho. São bichinhos de chocolate, ó. Tem perereca de chocolate. Lebrinha de chocolate. Jabuti de chocolate. Gato pesteado de chocolate. Isso aqui eu não sei se é um macaco ou é um leão do sangue doce. Não sei. Mas é um outro bicho aqui de chocolate. Vou experimentar todos. E a barriga vai virar um zoológico. Andalice Francisco. Um beijo pra vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por assistir eu. Deus abençoe. Logo, logo eu vou experimentar todos os doces. Vocês esperem pra vocês verem. O próximo, Fubá, esse... De onde será? Ele é da Neuza. E a Neuza é de Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. Vamos ver o que é aqui. O que a Neuza mandou. Qualquer hora eu vou conhecer toda essa cidade de vocês aí. Vocês viram que... Essa semana que passou eu fiz uma série de vídeo. Indo visitar uma cidade do nada. Cheguei, me arranchei num hotel. Do mais barato que eu achei. Pedi o quarto mais barato, Fubá do Céu. E... Fiz vídeo pros cês. Adorei fazer vídeo assim. É bom que dá uma esparecida na cabeça, né? Vocês gostaram de fazer vídeo assim, gente? Vocês gostaram? Se der bastante visualização, eu volto fazer mais. Porque fazer vídeo assim custa caro. Porque vai gasolina. Vai comida. Vai hotel. Vai alguma coiseirinha que a gente quer. Meu Deus do Céu. Mas eu adorei, sinceramente. E eu me senti super feliz fazendo vídeo assim com cês. Se cês gostaram, cês me falem que cês gostaram. E ajudem a dar visualização. Porque o vídeo tem que pagar a viagem. Senão não dá, Fubá. Senão eu vou parar onde? Bom, vamos abrir aqui. Deixa que a Neuza mandou. Espera aí. Espera lá, Fubá. Nossa, isso aqui tá... Não tá embruiado? Isso aqui tá amarrado, em nome de Jesus. Mas eu vou abrir. Calma aí. O que que vem aqui, meu Deus? Olha, mais um embruio. Essa é a fórmula da Coca-Cola, né? Espera lá. Vindo. Calma aí, Fubá. Calma, calma, calma. Ai. Gente não abre? Não importa de quem deve a hora que tem gente cobrando na frente. Não abre. Agora vai abrir. Ai, que bonitinho, Fubá. Eu já vi. Eu já vi aqui. Já adorei. Espera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma cartinha aqui, ó. Amarrada. Nossa. Sorte que eu vi. Quase que escapa a cartinha. Caxias do Sul, 20 de 8 de 2022. Querido Fubá, hoje está um dia lindo, ensolarado, mas muito frio. Ai, eu já tava sentindo ciúme, né? A hora que falou muito frio, passou o ciúme. Espero que esteja bem. Fubá, me emocionei e chorei contigo quando recebestes o boneco do Cebolinha. Então eu resolvi mandar um amiguinho pra fazer companhia pra ele. Espero que goste. Te adoro. Beijo, beijo. Um beijo pra Dona Eva e um na Pantera. Jesus abençoe com saúde, prosperidade. Neuza. Vamos ver aqui, Fubá. O amiguinho do Cebolinha que ela mandou. Olha que belezinha, Fubá. O Cascãozinho. Loco de bonito. Ai, que belezinha o Cascão. Gente, olha, ninguém diz. Ai, muito obrigado. Quem que é essa menina aqui? Nossa, essa menina aqui não tinha na minha época. Quem que é essa? Será que eu tô tão velho assim que apareceu um personagem novo na Turma da Mônica? Eu não vi. Meu Deus. Ai, quem será essa menina? Vou ter que assistir a Turma da Mônica só pra descobrir quem que é essa menina aqui. Bom, adorei o Cascãozinho, gente do céu. Que belezinha. Ai, que bonitinho. Ai, barrigudinho que nem eu. Ai, uma belezinha, Fubá. Adorei o Cascão. Eu tava pensando aqui, o Cascão mesmo, o Cascão, ele deve ser dele, gente. É bonitinho, tudo a gente assiste, é engraçadinho. Mas na vida real, deve ser uma carniça. O Cascão deve. Meu Deus. Agora que eu tava pensando nisso, o Cascão deve ter um cheiro de catinga. Uma catinga dá braba ainda. Mas nós gostamos do Cascão mesmo assim, né? Adorei. Neuza. Obrigado, viu? Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Ai, fiquei louco de feliz com o Cascão. Vou colocar ele junto com o Cebolinha ali pra ele ser amigo. O próximo, Fubá, é esse. Deixa eu ver, de onde será? Ele é da Marilanda. É... De São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que a Marilanda mandou aqui, Fubá. Deixa eu abrir bem certinho. Ai, meu Deus. Qual é que caiu aqui? Senão eu não abro. Tem dia que eu tô tão estabanado. Eu não sei o que acontece comigo. Eu me sinto que nem aqueles cachorros grandes, sabe? Que é onde que passa, vai derrubando as coisas. Tem dia que eu tô me sentindo assim. Peraí. Vamos ver o que que é. Calma lá, Fubá. Vamos abrir a porta da esperança. Nossa, eu vou ter as coisas aqui. Gente, peraí. Ela mandou esse daqui pra mãe. Esse daqui, Fubá, pra Pantera. Vamos ver aqui. Peraí lá. Abriu o lacinho. Ai, que delícia. Puxa laço, né? Peraí que deu nó cego. Ai, que belezinha aqui, ó. Mandou um bifinho sabor de churrasco. Pra Pantera poder, né, mastigar. Mandou esse daqui, é um bifinho sabor de galinha caipira. Só galinha de granja tem hora que enjoa a barriga da Pantera. Então ela vai pegar um de galinha caipira. Aí tem hora que eu penso que tem cachorro que come melhor que a gente, né? E mandou esse daqui, sabor de carne e leite. Hum, como estamos. Finíssimo, né? Pantera vai se sentir a última cadela do TV Colossus. Ai, gente do céu. Nossa, nem vou falar nada pra vocês. Mandou dinheiro também. Olha, sinceramente, não precisava. Precisava sim, como que não precisava? Ontem mesmo eu tava reclamando. Precisava sim. Ai, gente, vocês são um amor de pessoa. Eu já fico louco e feliz com os presentes. Vocês mandam dinheiro ainda. Tem que aceitar, né, querido? Vou fazer o quê? Coloca aqui no bojo do sutiã. Bom. Ai, senhor. Olha, o que que é isso? Ai, mandou uma tapioca. Ai, que chique. Olha, gente do céu. A tapioca da terrinha tá escrita aqui. Não contém glúter, soltinha como você gosta e não precisa peneirar. Eu nunca peneirei tapioca, precisava? Ah, tô sabendo agora. Mas, gente, obrigado pela tapioca, viu? Mandou, fubá, esse monte de cabide. Vocês vivem falando pra mim pendurar roupa no cabide e eu falo pra vocês. Ó, da onde que eu vou arrancar a cabide? Tanta roupa, né? Agora tá aqui, ó. Olha, de cabide, fubá. Por farto de cabide não vai ser. Eu nunca sabia que pendurava camiseta no cabide pra secar. Sempre andei com as linhas todas esticadas. Mas eu vou dar um jeito. Vamos ver, vamos ver. Quem mandou isso daqui, fubá? Pra janete. Ai, senhor. Vamos ver aqui o que que é. Daqui a pouco tem mais roupa de janete do que roupa de gente normal. Vamos ver aqui o que que é. Ai, senhor, o que será? O que vocês estão achando que é dessa vez? Vamos ver. Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu não sei nem vestir isso. Olha, fubá do céu. É uma roupa assim, será? Gente, mas pra vestir isso tem que ter corpo. Se eu vestir um negócio desse, eu vou parecer um pau de vira-tripa amarrado com meias calças rasgadas. Vamos ver. Ai, senhor. Ai, que bonito. Só adoiar aqui, ó. Isso, essa fenda. Essa fenda vai onde? No peito desse. Se eu tivesse peito, querida. Eu vou abrir aqui pra vocês, calma. Gente, eu não sei nem como que chama isso. Olha lá. Ai, fubá. Que lindo. Olha lá. Eu preciso ter corpo pra usar um negócio desse. Porque a pessoa que tem corpo bonito, ela fica linda. Dependendo da pessoa que vai usar um negócio desse aqui, fica que nem a mandrova. Eu acho que eu tô na turma do mandrova. Ai, mas adorei a roupa. Nossa. Ai, eu vou vestir? Mas nem que a turma pense que é alguma mulher que escapou da cadeia. Eu vou vestir. Marilanda, obrigado, viu, pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Eu adorei. Nossa, fiquei louco de feliz mesmo. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Logo, logo eu volto. Trago mais coisas, abro mais presentes. Vocês, calma. Nossa, eu adoro aqui gravar vídeo pra vocês. Vocês são um amor de pessoa, viu? Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos. Vocês dêem uma fuçada. Lembre-se, vocês precisam trazer mais gente pro canal. Faça, turma, se inscrever. Apresente pra alguém. Compartilha no Instagram, no Face. Pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre, fubá do céu. Tchau!